Gente, olha, acabei de chegar em casa, a Danda tava reclamando muito, porque ela tava precisando de um tanque pra lavar roupa, só que daí, como já cheguei aqui em casa, né, aí a gente vai fazer o que agora? Vou chamar ela pra ela vir ver o presentezinho dela, tá? Deixa eu ir aqui, tô aqui de frente daqui da minha casa, deixa eu ver o que essas crianças tão fazendo, tão fazendo o que, moleque, aqui de frente da minha casa? O que é que tão fazendo? Cozinhando, é? Sabe que depois de quando cozinhar tem que limpar, né? Pra não deixar sujeira, viu? Eu já sei quem é que já tá aqui de frente, amanhã se eu pegar sujo, já sabe, né? Vão me pagar o novo e o velho, viu? Isso. Veja só, tem uma surpresa dentro do carro. Que surpresa é essa? Eu não sei. Você sabe também que você vai limpar, né? Que você tá brincando com as meninas, já sabe? Pronto, viu? Porque se eu não amanhã... Se eu sujar, diga, escuta aí. Diga se eu sujar, diga a ele. A danda, diga a ele. A danda morreu. Não, ela vai ter que... Não, ela vai ter que limpar. Não, ela vai... Eu não acredito, não. Aí você vai abrir aqui. Eu tô da manchada de água cimentara. Você vai abrir a porta e essa pessoa veio do Recife. E é família da gente. Quem é essa? Eu não sei. Você vai ter que abrir a porta e você vai ver. Agora... Agora eu tô da manchada de água cimentara. Aí do nada, lá do... Aí do nada, escuta aqui, moleque. Aí do nada, lá do Recife. Aí se tu tá onde? Eu tô aqui. Aí se eu tô querendo ver minha prima, que faz tanto dos anos que eu não vejo. Eu acho... Eu acho que tu já deve pensar. Não é pra dizer não, viu, Amaro? Não, não. Mas eu acho que eu vou pensar, Marcelo. Vai? Vou. Eu fui buscar a Lalange. Quem é? Eu vou pensar, Amaro. Você só quer. Sei. Se for, chegou na minha mente... Sim, mas tem várias, né? Tem. Mas é que eu sei mesmo, eu não sei quem é essa. Ô, moleque, por que toda vez que eu chego em casa, quem faz história, essa mulher toda desmantelada, o vestido todo desgraçado. Mas sempre por quê? Eu sou assim. Agora ela vai receber uma visita. Eu sou assim, Amaro. Tem que ficar assim, né? Ô, Amaro. Agora... Eu sou trabalhadeira de casa. Não se bebe toda arrumada, não. Bebe ou bebe? Não. Não bebe de unha feita, não bebe de unha coisada. Só bebe assim, olha. Olha. Sim. Aí como é que tu vai fazer? Tu vai receber essa visita? Eu acho que é só visita. Peraí, peraí. Eu acho que eu sei que é essa visita. Não abra agora, não. Vim, Amaro. Ela vai se mudar pra mim. Agora eu tenho essa visita, minha gente. E disse que ia passar duas semanas. Ai, meu Deus. A minha visita que chegou, com a dama... Duas semanas. Se ela passar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, o que ela quiser passar. Mais trabalho pra senhora, ela vai dar. Mais trabalho. Não, sim. Ô, mulher. É que ela é de cavalo, não é ela mesmo. É quem, não? É ela de cavalo. É ela mesmo. Que ela é de cavalo, não é? É. Ei, peraí. É, vê. As meninas já disseram ali que era cara de cavalo. Será que é ela mesmo, mulher? Quem não sabe que ela tá indo desse carro? Eu também. É. Será que sabe? Quem é essa que tá falando ali em cima? Que eu tô... É a vizinha do lado, hein? Ah, sim. A vizinha tá aqui. Sim, mulher. Será que era amarelo, não? Porque ele disse que era... Eu vou lhe dar... Eu não posso dizer que era... Eu vou lhe dar duas semanas. Ele disse a eu que era minha prima. Agora, se for essa prima, Amaro... Cadê o Pereda? Tá ali dentro. Se for... Se for minha prima, eu acho que eu tô sabendo quem é. Se for minha prima, né? Se for sua prima. É. Mas é prima mesmo ou como é? Eu não posso dizer. Prima. É, eu não posso dizer. Não, eu sei. A palavra que ele tá dizendo é eu, hein? Não, eu tô dizendo. A surpresa é... É. E trouxe pra você essa surpresa, né? Não, eu sei quem ele trouxe. Minha prima, meu, foi minha mesmo? Não, eu não fico calado. Ele... Ele fica inentro. Eu não, tá ali dentro. Ele fica inentro. Hã? Olha, já tô fazendo limpeza, né? Eu achei muito lindo. Isso. Mas essas limpezinhas aqui, tem que ser jogada lá, viu? Tá dizendo que não tem ninguém. Isso aqui, apanhar. Sim. E o Matheus, deixa que trouxe o pedido do carro, deixa que é família minha. E família do Creito também. Olha. Ela vai ser sua companheira, parceiro de trabalho. E família do Creito também. E família do Creito também? É. Ela veio pra trabalhar com a senhora. Vai trabalhar dia e dia e noite. 24. E ela de sete anos que tinha visto o Creito. E ela vinha. Ela vai ter prato. Vai ter escassa. Vai ter... Isso é bom, Marcelo. Fica aí, viu? Fica aí. Fica aí. É bom pra mim que ela... Como é, menina? Ela vai subir lá em cima, madanda. Vou lavar o prato, barrer a casa. Fica aí, tudo. Ela vai querer ficar com a sua sala na cozinha. É? Ela vai querer ficar com a sua sala na cozinha. Tá melhor ainda, né? Com a sua sala na cozinha. Você vai dar sol. Bora lá, Jô. Tá preparada? Tô preparada. Pra abrir a porta. Tô pra abrir. Cuidado pra não avançar em cima de você. Se ela avançar em cima de você, não avançar em cima de você. Não chore. Não. Eu não vou ficar nada. Fique calma. Ela também tá nervosa. Tá? Ela tá nervosa. Agora eu tenho pra mim, eu tenho pra mim. Pera aí, vem a Mara. Se for essa... Ela vai rodear aqui, vai abrir ela. Se for essa que tô pensando, é essa que tá aí dentro. É, querrinho. Mas não diga, não. Eu não vou dizer, agora... Se for essa que tá aqui na minha mente, eu acho que ela tá aí dentro. Tá? Tá. Eu acho que eu tô pensando, querrinho. Eu? Eu tô pensando em essa? Fique quietinha aí, não sei, não. Fique aí, bora cuidar. Agora eu não sei o que é isso, mãe. Deixa eu logo abrir. Comigo? É. Aqui na minha casa? Sim, vai aceitar. Agora eu somente só de lazer, né? Sem contrato, sem nada. Ela vai passar mais de 10 anos que não trabalha com a senhora. Bora lá. Ela tem direito, mas eu? Sim. Agora você vai comer meu juiz do pagão, viu? Vai ajudar muito. Bora, venha pegar. Abra o carro. Bora. Eu vou lá, ceitinho, ok? Cuidado, porque pode ser um animal e ele pode ir em cima de você. E ele me mordeia. É. Cuidado, que pode ser um animal. E ele me mordeia, mãe. E eu nem abri a porta. Eu não... É o que, mulher? Vai matar nada do seu, que você vai voar em cima de você. Vai matar tua mãe de coração. Pode ser. Vou abrir o Carla Bastinho. Pode ser um animal, viu, Carla? É a maravilla de cavalo. Pode ser um animal. Bora, vamos lá. Pera aí, viu? Vamos lá. Quando chegar no trem, você abre. Sai da frente. O povo correndo. Ah, o povo correndo. Sai daí que pode sair correndo. Olha, eu não vou abrir. Um. Quando chegar no trem, viu? Cuidado, sai daí, porque pode sair correndo. Sai daí, amado. Olha, um. Dois. Ai, no trem. Bora abrir. Cuidado, porque é muito... Vai, mulher. Abre. Ela tá... Mãe, eu tô com medo. Tá com medo de quê? Abre, mulher. Ela tá com medo de cavalo. Ela tá pensando que é quem? Ela tá pensando que é quem? Ela tá com medo de cavalo. Ela tá com medo. Vai, mulher. Abre. Deixa de fucico. Olha, aqui é não, Carla. É o quê, mulher? Olha, aqui é uma surpresa pra mim, nega. Olha. É o quê, né? Sabe uma pessoa, sem brincadeira. O que foi? Uma surpresa pra mim. Ajuda ela aqui, amado. Eu também. É o quê, minha filha? Eu tava mal afim. E foi? O que foi? Eu já tava com esse bracinho, veio aí. Já tava... As pés, eu tava caindo. Olha aí. Eu acho que é um tanto de danada, mulher. Olha aí, mulher. Olha aí, mulher. Veja aí, olha. Olha o presente dela. Que eu já tava, olha. Mas você que diria que não queria, né? Olha. Agora, vê, mulher. Eu compro... Agora vai ser melhor. Agora vai ser bom, né? Vai ser melhor o presentinho de danada, amiga. Isso. Olha, mãe. Agora vai lavar minha calcinha. Só não lave minhas calcinhas, viu, mulher? Porque você sabe que isso aí não presta pra lavar. Escuta. Olha, as minhas calcinhas... Olha, escuta mesmo. As minhas calcinhas tava tudo caindo, mulher. Já, viu? Tanto só a mulher tá botando aqui. Eu tava muito cansadinha. Só tu lavava a roupa. Ô, Maciel. Compra um tanquinho pra eu. Meu filho, olha. Olha, vejam. Chegaram tudinho, olha. Olha. Bora, Mara. Ajuda ela. Vai, mãe. Ô, nega. Isso. Tá feliz. Tô feliz. Muito feliz. Isso. Dá um cheiro pra mamãe agora. Vamos tirar uma fotozinha lá dentro de casa. Vamos. Vem que ele que vai trabalhar de mãe. Maia, mulher. Você já fez a limpeza que você sujou? Diga não. Diga a ele. Diga a dona Fabricio. Maia tá querendo ganhar. Faz tempo uma boneca. Meu Deus. Tá querendo o quê? Uma boneca, hein? É o rosa selvagem. Olha aí a outra que é o rosa. Vou resolver. Tu quer o quê, mulher? Não. Tu vai cuidar dessa boneca? Moleque, pelo amor de Deus. Se tu não cuidar dessa boneca, hein? Diga o fúdio, Maciel. Diga aí. Ô, nega. É o quê, mulher? Ó, vieram da onda. Do engenho, foi. É o quê? Vieram do engenho, foi. O carro veio lotado, não. Vieram da onda esse povo? De mala e curia. Olha, minha filha. Você tava onde? Eu tava na praia. E você, mulher? Você também. E você tava todo mundo na praia pegando bronze. Até Damari foi. Ah, Damari não, é. Meu Deus do céu. É, Erika, mulher. Eu tô com problema de vista. E aí, mulher? Cadê tua motinha pra te dar uma voltinha, Marcel? É o quê, menina? Essa mulher... Essa mulher que é andada de moto, é. Olha pra isso, a gola tá fechando. Se fosse pra praia, foi, mulher. Essa rabuiara, essa bruxa... É o quê? É o quê? Fala. Eita, peraí, olha, Carlinho. Eita pra ela, menina. Pegasse bronze, mulher. Menina do céu. Fora o que foi dirigindo? Foi não. Pra que praia, menino? Eu tava... Olha, Marcel, foi a oração daqui até lá com o Nandio dirigindo. Foi a oração daqui até lá. Nossa, peraí, tô se dando as duas, duvida. Ela faz não, mas... É, olha, pra Zulek, a menina fechando. Eita, toda no close. Menina, vai ser a onda do terminal agora? Lá em cima, é. E tu, meu amor, como é que tu tá? Tá bem? Menina, vai ser lá em cima agora o... O ápice. Sabe que é um povo feio, né? É. É o quê, menina? E a outra tá fechando, não é pra ela. É, Nandio, ó. É o negócio do Roda Selvagem. Tô a maior fuxico da minha roupa. O que é que é minha? A Lelinha vai dar um palvão em frente. Olha, Nandio. Esquece essa mulher. É, Nandio. Vigia o pânico. Ela é só pequenininha, mas ela é bandida, viu? É, Nandio. Ai, meu Deus. A minha filha veio atrás de mim. Bora, minha filha. Que seu pai tá lá esperando. Olha, bora, vamos embora. Deixa eu levar essa menina aqui. Bora, minha filha. Meu Deus do céu. E aí? Tá, eu vou dar, moleque. Bora, minha filha. Que seu pai tá lá esperando. E eu buxuda andando a hora dessa. E aí, moleque? Eita, que fuxo. Olha. 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 Como é que as beiras tá? Tá precisando de quê? Bora, minha filha. Bora simbora. Vamos. Essa daqui é a mais debochada da rua, essa mulher. Minha filha. Você exibiu. Só porque eu falei do vestido de Danda. Ela foi mudar o vestido. E aí, Amaro? Bora entrar um pouquinho, tomar uma aguinha. Bora. É? Olha, vem cá. Bora. Olha. Só porque eu falei, ela mudou a roupa. Foi, porque eu falei. Porque, moleque, misericórdia. Tu tá, visse? Olha, e hoje veio um bocado de gente aqui, lá do Barreirão, aqui pra casa. Nathalie. Sim. Nathalie. Aquela outra irmã dela, amigo. Cidinha. O marido Cidinha. Xe, menino, que fuxico aqui nessa casa. Eu não sei se vocês escutaram hoje. Aqui em casa foi um sucesso, meu filho. Foi não, menina. Por quê? O que foi que aconteceu nesse povo? Ela veio a pé de tu. Isso foi tanto pinota aqui dentro de casa. Eita, e aí? Cadê as crias? Olha, agarraram. Não cheiram. Olha, a Cidinha foi uma doidíssima. Até fora o Cidinha tirou o bem de Zenú ali no... Ai, meu Deus do céu. Moleque, fuxico foi vindo a fazer na minha casa. Saber aqui a tarefa dela. Porque as minhas plantas estão tudo secas. E ela não aguou ainda, Amaro. Viado, eu chego de amanhã. É o quê, moleque? O que foi esse fuxico? É o quê? Uma boneca. Quando eu for... Quando eu saio, eu trago uma boneca pra tu, viu? Tá certo? Pronto. Eu vou trazer uma boneca pra ela. A outra. Olha, tu visse que ontem eu saí numa página, não foi de fofoca. E hoje de novo. E hoje me colocaram de novo. Tu sabe quem é aquela Andrezina, sei lá, com o nome daquela bruxa? Eu sei. Eu tô doida pra pegar aquela mulher. Aquela mulher é... É, escuta, calma. Peraí, mulher. Do nada aquela mulher usa um salto. No pingo da minha vida. Agora, eu não vou me debater com o caralho. Né, caralho? É, deixa ela lá no pedido. É. E aí, caralho, a gente vai se resolver na casa da barra. Eu não tenho nada pra resolver com ela aqui em rede social, não. É. Agora, eu e ela de cara a cara, a gente vai ver. É. Quem é o bom, né? É, deixa a palavra. Ou eu e ela. Deixa a água rolar. Deixa rolar. Deixa o babado trouxendo. Deixa ela dizer que eu tô tomando o macio dela, que eu tô fazendo isso e isso. E a outra tá doida, tá dando uma boneca, viu? Ela quer uma boneca, a Danda. Tu quer o quê? Diga a ela. Tu quer a boneca? Tu quer o quê? Mas a Danda vai cair em cima dele pra dar uma boneca, tu viu? Diz-se eu. Tu. É. Quando o seu fone seria, hein? Agora. Eu vou te cair a boneca tua, viu? Tua boneca? Tu quer também de tua, mamildinha? Pra ser bom dia, né? Bora, minha filha. Cuidado, fez café. Lembro... Quem tem essa faca que tá por aqui? Ó, é a faca. Como se tiver faltando o culé dentro de casa. Olha a faca, viu? Quem tiver faltando o culé dentro de casa, ninguém vai desciar, viu? Bora, vamos. E aí, minha filha? Mulé, é impossível. O que eu uso, eu vou ter... Eu vou pegar um balde pra aguar essas plantas aí. Bora, Maru. Abra aí embaixo, mulher. Eu vou pegar um balde pra aguar. Bora, mulher. Ajuda. Bota aí mesmo. Isso. Bota aí no cantinho. Mas na cozinha aqui tá muito engraçado. Isso. Olha aí, comprou. É, mas tem aqui. Vou tirar pra você ver da casa. Eu quero ver, Marinha. Bora. Fez isso aqui tudinho. Lembrando que a gente tem que... Fez isso aqui, bota aí o ferrolho. Bora, Mara, almoçar aqui pra ela. Rasga aí o babado. Quer lá tomar uma aguinha? Não vem lá tomar uma água. A caixa d'água tá seca. A caixa d'água tá seca. Pega aqui, copa aí, dentro do armário. Vamos tomar uma aguinha. Graças a Deus, meu Deus. Cheguei em casa. Olha, Maro, tem aqui já uma coisinha pra gente comer. Não, não quero comer não. É? Não come não. Vai encher a caixa d'água, não é? Esse... E marca o macaxê, né? Tá com sucesso. É o quê? Sim, bora. Começando a abrir. Peça pra Maro puxar aqui, você não vai aguentar não. Puxa aqui, eu não aguento mesmo. Puxa aí, Maro. Você puxa a caixa, mula. E a Maro puxa o... O... O carro de dentro. Isso. Ó, o presente de Danda, menino. Sim, mula. Essa caixa aqui é pra botar os clavesseiros, Danda. Mas ainda não. Dá. Dá pra botar. Olha aqui, ó. Seu presente. Eu acho que é daquele que eu tinha, né, nego? É. Pode arrancar o papel, que aqui é assim. Aqui chegou, arrancou logo, Maro. Isso. Tirou uma foto agarrada por tu, mãe. Vamos tirar isso aqui. Eu vou lhe ensinar. Olha, eu vou lhe ensinar como é que se liga. Porque isso aqui é 12 botão, viu? Não é aqui que só tem um botão só, não. Não dá pra dar só com tamba. Escuta. E aí, gostasse? Gostei, meu filho. Que você vai ter a sua mãe, meu filho. Vai chorar, vai chorar. Aí, a mãe. Mergulha e abençoe, meu filho. Cada dia mais, Deus vai me protegendo de tudo neste mundo. E sua mãe ama meu filho. O que ele faz pela sua mãe, meu filho. O que o filho faz pela mãe. Deus agradece tudo neste mundo. Só tem uma coisa que eu quero lhe dizer para o filho como mãe. Que Deus continue lhe abençoando para sempre. Que Deus multiplique muito mais a sua vida. A sua saúde. Tudo neste mundo, meu filho. Que o filho que faz pela mãe. Ele é tudo em nossa vida. Só quero dizer isso. E agora me dê um abraço para a sua mãe. Que Deus te abençoar. 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 Minha gente, agora eu vou fazer um suquinho de laranja Que eu estou precisando Certo? Fazer aqui um suquinho Ó Eita, moleque, cadê a tampa daqui? Passar água Passa uma aguinha aí Porque senão vai ficar todinho aqui o babado Não é bom porque com tudo Com babado Ou com babado ou com beira Ou com beira Me dê, vai, que você é um pouco, muito desempelada Não é bom Então, gente, ó Ponezinho, estou fazendo aqui um suco de laranja E eu nunca tomei Acho que eu devo ter tomado em algum restaurante Mas só que daí eu botei a laranja E agora, vou te prender o limãozinho Com força não, amor Que foi esse babado Amém E agora eu vou te dar um suco de laranja